Fica de foco pra mim! Quem dança melhor, ganha cerveja, quem dança melhor, ganha chamãe, quem dança melhor, ganha uísque, quem dança melhor, melhor, novinha, fica de foco pra mim! Vou empurrar! Abre a má daí! A sombra! Tem têm palmeia... Vou empurrar, vou empurrar, suiga Fica de quatro pra mim Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Fica de quatro pra mim